Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu tô aqui, que eu tô aqui na minha horta, pessoal, olha só, eu tô fazendo um trabalho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Então, pessoal, aqui nessa caixa tinha cebola, né, plantada, e eu ranquei, tá, ranquei, olha só, pra vocês verem, ranquei todas elas. Porque, pessoal, olha só, quem não sabe, quando a cebola se acha assim, ó, feinha, não quer crescer, não quer desenvolver, é por causa disso aqui, gente, as raízes. Então, pessoal, as raízes, vocês veem, só a cebolinha tá feinha, igual tá essa daqui, ó, não quer crescer, não quer engrossar, É de vir muito tempo, tá plantada, e muitas raízes. O que é que tem que fazer? É arrancar elas todinhas, lavar bem lavadinha, e arrancar, cortar todas essas raízes aqui, gente, pra depois replantar, pra ela ficar linda. Então, pessoal, aqui tem muita cebola aqui, que eu ranquei, mas olha só. Só que eu não vou replantar ela aqui, aqui eu já coloquei, ó, esteco. Coloquei aqui esteco de gado. E de cavalo também, bem pouquinho, né, porque é muito forte. Aí eu coloquei aqui, já gazaiei todas, vamos lá, gente. Pegar a outra cebola do outro lado que eu tenho, que eu vou replantar ela aqui. Bora lá. Então, pessoal, olha só, aqui tem delas também, tava tudo assim, ó, tava até mais feinha do que essa aqui. Mas olha aqui, eu tenho essa daqui, e eu vou arrancar ela e mostrar pra vocês como fazer. Você tem que arrancar aqui, ó, cortar no fundo aqui dela, nas raízes. Ela vem pra gente arrancar inteira. Escalçar bem aqui do lado. Então, gente, olha só. Aqui vocês pegam aqui embaixo e puxam. Aqui vocês retiram. Olha como é que ela está cheia de raízes. Contar assim, pessoal, só tem que arrancar e tirar todas as raízes e replantar novamente. Se querer aí ter uma boa cebola o ano todo. Então, gente, olha só. Já estou com a torreira aqui ligada. Vamos aqui lavar ela. Tirar toda aqui, ó. Toda a terra dela, pra gente fazer aquele processo de renovação. Aqui, entre elas, pessoal, tem essas cápsulasinhas, películas. Aqui vocês têm que retirar todas essas películasinhas, tá bom? Vou retirar aqui e já mostro pra vocês. Então, pessoal, aqui, ó. Eu já tenho algumas que eu tirei. Pouquinha ali, né? Vou mostrar pra vocês, pro vídeo não ficar muito longo. Como deve fazer pra ficar todas elas. Desse jeito aqui, ó. Tirar todas as raízes. Tá vendo? E ficar desse jeitinho, tá? Então, pessoal, olha só. Eu vim aqui pra cozinha, pra mesa. Já lavei todinha. Eu vou recortar aqui e já mostro pra vocês, tá? Então, gente, olha só. Já recortei. Aqui vocês podem usar, tá? Na culinária. Aí destaca todas as pontinhas. Aqui agora, pessoal, eu vou cortar tudo isso aqui, ó. Já mostro pra vocês. Então, gente, olha só. Como eu tô com a mão, aí vocês vão notar mais ou menos. Alguém ligando aqui, deixa eu ligar. Pera aí. Então, aqui, vocês cortam. Aqui como eu cortei, tem que retirar tudo isso, tá? Então, gente, olha só. Depois das raízes todas cortadas. Aqui vocês podem dividir desse jeito, ó. Ó, tem assim, dois ganchinhos aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Vocês deixam assim, tá? Olha aqui só. Aqui vocês podem destacar o tanto que vocês quiserem. Plantar uma, plantar duas garradas, entendeu? Você tem que destacar todas. Meus telefones que tá meio bugando. Então, pessoal, olha só. Já tá todas aqui. É desse jeito, gente. Bora lá plantar. Então, pessoal, estamos aqui. Bora plantar nossa cebola. Lembrando, pessoal, outra coisa. Presta atenção quando eu tiver plantando, tá? Aqui, ó. Não pode enterrar tudo aqui. Somente ali, tá vendo? Desse jeito, gente. Aqui vocês vão dar uma distância em cima da outra. E pega aqui novamente, tá? Não deixa a terra chegar até aqui em cima, tá? Somente aqui. Que a cebola não gosta de ficar muito enterrada. É desse jeito, tá, pessoal? Aí vocês fazem isso. Quando a sua cebolinha estiver feia, sem vida. Vocês têm que arrancar ela desse jeito. E fazer esse processo que eu fiz pra vocês verem tirando todas as raízes. Tá, gente? Aí vocês vão ter uma cebola maravilhosa. Tá? E é isso mesmo. Vou terminar de plantar tudo aqui e mostro pra vocês, pro vídeo ficar muito longo. Então, gente. Olha só. Plantei todas. Olha só. Quando tiver... Que ela estiver já grande, bem bonita. Aí eu vou mostrar o resultado pra vocês, tá, gente? Não esqueça. De fazer assim com a sua cebolinha. Quando tiver tudo feinha, tá? É devido muitas raízes, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Deus que abençoe a todos. Tchau, tchau.